Festa do pescado aqui na 2. Do Brasil, a marejada de Itajaí está em pleno vapor, além de muita comida boa, música e cultura. O evento traz também personagens queridos pela comunidade. São os mascotes que o Pedro Mariano foi lá e se divertiu demais. 34 anos de dupla já, olha aí. Eles são a cara da festa há mais de três décadas. Sem dúvidas, os mascotes ajudam a transformar a marejada em um evento ainda mais especial. Porém, o marejão e a marejoa, como são chamados, nem sempre tiveram essa aparência. Em 1988, principalmente o marejão surgiu como um grande bacalhau cinza, bigodudo, bem português. Estas imagens da época mostram um personagem nos desfiles pelo centro de Itajaí e no pavilhão do evento. O responsável por esta criação, que saiu dos cartazes e ganhou vida, foi o artista itajaiense, o Rui. Nós pensamos exatamente nesse segmento, agregar a pesca, trazer tudo o que tinha a respeito de peixes e a cultura culinária, a música e o traje. Então nós conseguimos mais ou menos elaborar um personagem que se trajasse mais ou menos com o que seria a cultura folclórica portuguesa, com o instrumento folclórico português e mais o peixe em si, que agregou tudo. Ao longo do tempo, a dupla se transformou em sardinha, hoje carro-chefe da maior festa do pescado do Brasil. Apesar dessa mudança, os personagens, no entanto, nunca perderam a essência portuguesa presente nos trejeitos e adereços que acompanham a fantasia. A alegria dos dois é um show à parte durante o evento, o que atrai a atenção do público. É maravilhoso, né? As crianças chegam correndo, abraçam a gente, querem tirar foto, querem brincar com a gente o tempo inteiro. E aí tem os idosos também que adoram vir tirar foto, vem gente de fora para guardar a recordação do passeio que teve aqui em Itajaí. É uma coisa maravilhosa você estar dispondo de uma festa tão grande quanto essa, tem bastante público ao meio, crianças, idosos. Maravilhoso. É a maneira que a gente tem de conectar a festa com o público, seja da morador, visitante, turista. Então a gente desde a segunda edição procura fazer com que as pessoas no pré-evento possam ser convidadas por eles e estarem aqui confraternizando tanto com um como com o outro e celebrar aqui a festa. O Marejão e a Marejoa carregam o espírito da festa que já chega à 35ª edição. Além disso, eles representam a forte ligação de Itajaí com as raízes açorianas, com o mar e a pesca, que são pilares econômicos e culturais da cidade. Teve um tempo que a gente tinha, né, rainhas da Marejada, mas isso não faz tanta falta como o Marejão e o Marejoa, né? A gente vê que tanto no nosso material promocional, né, quanto no próprio personagem, isso faz toda a diferença. E a gente vê hoje em cada brilho de criança, quando quer tirar uma foto, né, com eles, que isso realmente é algo que já é da festa, não tem mais como tirar. E para quem ainda não conhece o Marejão e a Marejoa, eles estarão por aqui todos os dias da festa, prontos para dar aquele abraço e tirar fotos com o público. A Marejada segue até o dia 20 de outubro, então ainda dá tempo de aproveitar tudo o que este grande evento tem a oferecer. Que legal, gente! É história, é diversão!